Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim na minha amiga. Olha aqui a orquídea dela. Gente, apaixonei. Como sempre, lembrando de vocês, né? Pensei, vou fazer um vídeo e mostrar. Quero ver quem sabe qual orquídea é essa. Tá linda! Muitos vão acertar de primeira, né? Ela é muito... é fácil de conhecer, né? Toda orquídea florida é fácil de conhecer. Quando não tá florida, às vezes a gente até confunde, mas tá no florida, não é difícil. Acredito que muitos vão saber que orquídea é essa. Desculpa, eu vou dar um minutinho pra vocês pensarem. Um, dois e... pronto! Só isso. Gente, olha aqui. Tem duas, tá? Tem essa e mais essa. Bom, são duas. Essa aqui é aquele palitinho, né? Aqueles tutores a flor, né? Só que eu tava explicando pra ela, isso aqui é perigoso acidente, gente, por causa das vistas, né? Então, eu falei pra ela, acabando a flor, tira esse tutor, né? Porque isso aqui não... é muito perigoso. Eles fazem isso pra tutorar a flor, ó, o galho. Tá vendo? Então, a gente tem isso, viu? Vocês tiram mesmo esse tutor aqui. Assim que acabar a flor, tá? Mas é muito linda, é uma defal, olha que linda, tá muito verde, muito bonita, né? Só que eu tava falando pra ela também. Ela é verdinha, olha que linda, tá bem hidratada, bem bonita. Só que eu tava falando pra ela, tá muito bonita, entorceirada, uma planta linda. Mas, uma coisa eu vi, ó. Bem, vou mostrar pra vocês, ó. Tá muito molhada. Aí, eu falei pra ela, ó, isso aqui, ó, isso é chip de coco, isso aqui tá muito molhada. É, regou. Não rega, agora você tem que passar muitos dias pra regar. E quando for regar, você vai ter que colocar o dedo lá no fundinho. Porque, às vezes, ela ainda tá molhada lá no fundo, sabe? Gente, aqui, ó, pode tá molhada. E as raízes tão aqui, ó. E aí, apodrece as raízes, tá? Por isso que não pode, é, ficar molhando, tá? Ela tá bem, a gente vê que tem espaço aqui, né? O substrato aqui é propício pra ficar rega muito tempo, porque é chip de coco e esfague. Então, isso aqui, segura muito rega, viu? Né? Tá bonita, tá linda. Só que, pra regar, tem que ter cuidado. Falei, pera, ela tá super molhada. E eu falei pra ela, assim, essa semana você não pode regar ela, não. Ainda mais que ela tá cultivando ela dentro de casa, é aí que não seca mesmo, né? Porque quando é, assim, meia sombra lá de fora, daí é... Não no sol direto, mas tomar, assim, um pouquinho de sol pela manhã. Talvez seca mais rápido, mas dentro de casa, molhada assim, não pode, tá? Aí, sempre eu falo pra vocês replantar. Nesse caso, se tiver o cuidado com a rega, não precisa replantar, porque ela tem bastante espaço aqui pra crescer, ó, né? É uma planta bonita, né? A gente vê que ela já deu flor do lado aqui, né? Nesse outro lado, ela deu flor, ó. Tá vendo? Não é uma planta bem adulta. Vamos ver se ela já deu mais flores. Nesse lado, ela deu flor. Ó, esse lado aqui, ela deu flor. Acho que deu em outro também, parece que eu vi. Deixa eu ver. Aqui, gente, ó, vou mostrar por cima que vocês vão ver. Ó, aqui ela deu flor. Aqui ela deu flor. Tá vendo? Nesse outro aqui, deu flor. Ó, nesses dois. Aqui, aqui. E nesse aqui. E a gente vê que a flor tá terminando, ó. Tá vendo? Quando começa a ficar, assim, meio, um pouquinho amarelo, branco, é porque a flor tá terminando, ó. Aqui, tá vendo? Então, tem que ter muito cuidado. Ela tá muito bem, hein? Eu falei pra ela. Ela tá bem, assim, ó. Tá vendo? Bem gordinha. A gente vê que ela tá bem hidratada, bem bonita, bem brilhante. Um beijo de bonito. Mas, só que é esse o cuidado que ela tem que ter. É carrega, né, gente? Tem que ter cuidado com a regra, porque não pode, né? Não pode, porque é uma planta muito bonita, fácil cultivo. Se vocês acertando com ela, vocês têm aqui de há muito tempo, viu? Floreste três vezes no ano, com certeza. Se colocar ela meia sombra, num lugar ventilado, porque o sol só pela manhã... Não tem aqui de há muito tempo, tá? Agora, se quiser acoplar ela também no tronquinho, né? Na madeira e colocar dentro de um vaso, um cachepô, também pode, tranquilamente, né? Mas, se quiser deixar assim, também pode. Tá muito bonitinha. Olha a saúde que ela tá. Olha o tranco. Tá bem, né? Os tronquinhos dela tá bem forte, ó. É, nossa. Né? Tá bem bonitinha. Eu fiquei feliz de vir aqui. A hora que eu vi as orquídeas... Eu vi gente, as orquídeas me chamam mesmo. A hora que eu olhei pro lado, que eu vi o orquídeo, eu falei... Uai, você ganhou a orquídea? Ela falou, ganhei. Da minha filha. Eu falei, nossa, que bom. Da minha filha, assim, da filha dela, né, gente? Que eu fiz a pergunta pra ela. Aí, ela tinha ganho a orquídea. Falei, nossa, é maravilhosa. Só que você tem que ter esses cuidados básicos, né? Vamos dizer assim. Aí, ela falou até que não sabia. Eu falei, não. Mas, você... Você tem que ter cuidado. Essa semana, acredito que você não deve regar mais. Porque tá muito molhada. E... Senão, você perde ela. Porque essa raiz tá aí embaixo. Coloque o dedo aqui por cima. Tá seco. Mas, porque o ar tá muito seco. Mas, tá seco por cima. Aqui embaixo, a gente não sabe como tá. Viu? Costuma, às vezes, vir até sem drenagem. Porque, quando vem drenagem até aqui, fica só pouco substrato, né? Aqui. Se a drenagem vier daqui pra baixo. Mas, a gente não sabe se tá até o final do vaso com esse tipo de substrato aqui. Então, por isso, tem que ter esse cuidado, né? Mas, ela é bem bonita mesmo. Fiquei muito feliz de vir aqui. De ver minha amiga, Selma. E, também, de ver a flor dela. Que é maravilhosa. Viu? Como sempre, eu lembro de vocês aonde eu vou. E, aí, eu fiz o que quis registrar, mostrar pra vocês, tá? Então, é isso, gente. Fica com Deus. Se inscreva no canal lá. O que diz lá, de vez de Deus. Dá um like, compartilha. Né? Muita gente gosta. Então, comece com, assim, com defal. Comece com a dendobra, de boneca. Porque, depois, tem umas outras, também, mais difíceis. Tem umas mais difíceis de cuidar. Essa não é essa, porque é muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, começando com essas mais fáceis. Né? É aí, quando vocês... Porque, quem tem uma, não passa muito tempo que é outra, e outra, e outra. Ou vocês têm uma porção de orquídeas. É assim mesmo. A gente que gosta de orquídea, logo a gente vai fazendo coleção, né? E vai aprendendo. Às vezes, quem não sabe, vai aprendendo. E quem já sabe, vai, é... Cada vez, né? Aprimorando mais esse... Esse saber e ir passando pros outros, né? Igual eu faço, porque é tão gratificante, né? A gente poder passar o que a gente sabe, né? Então, é isso. Gente, fica com Deus. Tudo de bom. E um grande abraço pra todos. Tchau. Tchau.